Olá, amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo essas deliciosas coxinhas, tá bom? Se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas. E é isso aí. Bora pro vídeo! Então, pro recheio de hoje eu vou estar usando um peito de frango grande, alho, pimenta do reino, cebola de cabeça, tempero, você põe o que você preferir. Se inscreva no canal. Pronto, já cortei a cebola, já amassei o alho e estou aqui com o frango. O alho, cebola, você põe o tanto que você quiser. Agora eu vou levar isso aqui tudo pro fogo pra refogar e vou mostrar tudo pra vocês passo a passo, tá bom? Enquanto isso, já aqueci minha panela, agora eu vou colocar a cebola pra dourar. A cebola já está dourada, agora eu vou acrescentar o alho. Agora eu vou acrescentar o frango. E deixar o frango dar uma refogada. Pronto, agora eu acrescento o restante. Vou colocar pimenta do reino, pimenta do reino a gosto. Vou colocar mais uma pitadinha de sal. E no final eu vou experimentar de novo pra ver se já foi o suficiente. Agora eu vou acrescentar o extrato de tomate e o milho verde. Se você tiver espiga, você coloca a espiga, tá? Como aqui eu não tenho, eu vou colocar uma lá. Você coloca o tanto que você quiser. Vou colocar extrato de tomate. Eu quero que esse recheio fique sequinho, sabe? Então, eu vou acrescentar o que você quiser. Se você quiser mais vermelhinho, você coloca mais extrato de tomate. Eu prefiro mais vermelhinho. Vou colocar mais um pouquinho. Pronto, amores. Já está prontinho, sequinho, do jeito que eu preciso. Então, aqui o meu recheio está prontinho e bem sequinho, como vocês podem ver. O sal já está o suficiente, está ótimo. O tempero está muito bom. Então, é isso. Agora vamos pro preparativo da massa. Então, agora eu vou fazer a massa da coxinha. Vou estar usando uma colher de margarina. Uma colher bem cheia de margarina. Vou colocar um pouquinho de alho. Mas isso é a gosto. Se você não quiser, você não coloca aí na sua casa. Na minha, eu gosto de colocar. Vou colocar também um sachê de caldo de carne. Se você quiser usar, você pode colocar caldo quinoa. O que você preferir. Mas eu vou estar usando um tempero de carne, tá? Isso é a gosto. Se você quiser, você coloca. Mas eu vou colocar. Eu acho que dá um sabor muito bom. Pra dar uma corzinha na minha massa, eu vou colocar um pouquinho de açafrão. Mas bem pouquinho mesmo. E vou deixar a receita na descrição, tá? Agora vou acrescentar o leite. A medida foi de um copo de 200 ml. Eu estou usando dois copos de água e um de leite de 200 ml. Totalizando 600 ml de líquidos. Mas vou deixar a receita na descrição do vídeo. Lembrando que dois copos de água e um copo de leite. Ou se você quiser usar só água. Ou se você quiser usar só leite. A minha farinha de trigo é sem fermento. Agora vou deixar ferver. Quando levantar fervura, que eu vou vir com a farinha de trigo. Já levantou fervura. E só aquele sachê de caldo de carne, o sal não é o suficiente. Eu vou estar colocando uma pitadinha de sal. Tem três copos de trigo de 200 ml. O trigo sem fermento. E colocar ele aqui de uma vez. Agora aqui é só ir mexendo. Mexe com uma colher de pau. Com a panela bem espaçosa. Para mexer bem. Tá? Tá? Aqui é só um pouquinho de paciência. E é um pouco pesado para mexer. Pronto. Já está desgrudando da panela. Esse é o ponto de tirar do fogo. Agora vou levar para uma superfície para amassar a massa da coxinha. Muito fácil de fazer, não tem segredo. Pronto. Agora vou limpar a mesa para vir modelar as coxinhas. Coloca no plástico ou numa vasilhinha, tá? Para ela não ressecar. Tá? Mas ela está maleável, ó. Bem em bolinha. As bolinha. As bolinhas. Achata. Faz o buraquinho. Pronto. Ô, mamãe. Deixa o... Deixa ele bem sequinho, sequinho mesmo. Porque senão fica ruim para vocês modelar as coxinhas. E eu vou fazendo assim, ó. E aí aqui em cima vocês tiram o excesso da massa. Aqui em cima. Vou fazer todas. Então é isso, pessoal. Vou parar por aqui e já vou. Pronto. Já modelei as coxinhas. Agora eu vou empanar as coxinhas. Com essa mão aqui, ó. Você molha na água. Depois eu vou falar para vocês por que aqui na água é melhor. E com essa mão aqui vocês passam na farinha. Porque senão vai bagunçar a farinha de vocês. Tá bom? Vou empanar todas as coxinhas. Vou fazer mais uma aqui para vocês. Pronto. 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 E aí você já joga direto na farinha de rosca. Pessoal, essa de passar na água é melhor, sabe por quê? Porque fica mais crocante. Ele fica sequinho. Ele não fica gorduroso. Sabe? Ele fica bem sequinho e crocante. No final eu vou mostrar para vocês o quanto que fica maravilhoso, bem crocante. Tá bom? Então eu vou fazer assim com todas. E volto para mostrar todas para vocês. Então pronto, pessoal. Terminei de empanar as coxinhas todas. E está aqui. Agora eu vou fritar. Já coloquei a panela no fogo para aquecer. E vou mostrar tudo para vocês. Pronto. Já coloquei a panela para aquecer. Agora eu vou fritar as coxinhas. Vou ver se o óleo já está quente. Tá bom. O óleo já está quente. Então você coloca o óleo que tampa as coxinhas todas. Porque senão ela estoura. Não precisa ficar mexendo. Você só vai mexer quando ela estiver dourada. Então pessoal, as nossas coxinhas já estão prontas. Agora é a melhor parte que eu vou experimentar as coxinhas. Então, sabe aquele negócio que eu falei? Para molhar na água, para depois pôr na farinha de rosca. Para ela ficar assim, ó. Crocante e sequinha. Não fique engordurada. Escuta o barulhinho, ó. Viu a crocância? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal.